oi gente linda no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem corações em eva perfeitos se vocês querem aprender vem comigo para começar você vai pegar uma folha de papel fixo vai dobrar ela no meio e vai pegar um lápis e fazer uma aba do coração depois que você fizer você vai começar a cortar essa aba agora você vai pegar um pedaço de eva e vai pegar esse molde que você fez um papel e vai passar para o eva depois que você passar você vai cortar ele e ficou assim gente olha só bem legal bem fácil de fazer direitinho e eu fiz mais esses três aí ó de um tamanho diferente para vocês verem que fica bem fácil de fazer mesmo se vocês gostaram deixe seu like inscreva-se no canal compartilhe em suas redes sociais fiquem com deus beijoca tchau tchau e aí